Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda pantufa de tricô. É um ponto bem fácil de fazer, bem simples, mas fica um encanto, uma gracinha, né? Super bonito e também muito confortável no pé. Esse tamanho é um tamanho número 36, 37, mas vocês podem fazer menor ou maior dependendo da necessidade de cada um. Aqui no vídeo eu vou utilizar essa lã. A tex dela é 909, mas vocês podem utilizar qualquer tipo de lã ou fio para fazer esse trabalho. Vou utilizar também uma agulha de tricô número 5 milímetros. Não precisa ser a agulha circular. Pode ser a agulha reta normal. Eu apenas utilizo a circular para facilitar a gravação para vocês. Eu espero que já estejam gostando do vídeo. Se estão gostando deixem o like. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Vamos lá então para o nosso passo a passo. Para sabermos a quantidade de pontos iniciais que nós vamos fazer para cada tamanho de peça, tanto para adultos, tanto para bebês, nós precisamos saber a medida da grossura do nosso pé. Então nós vamos medir a grossura do nosso pé e vamos fazer essa quantidade de pontos aqui na agulha que é equivalente ao tamanho da circunferência do nosso pé. Para fazer esse tamanho eu vou colocar na agulha 30 pontos. Isso vai depender da grossura da lã que vocês estiverem trabalhando ou do fio e também da agulha. Eu vou colocar 30 pontos que vai ser equivalente a aproximadamente 20 centímetros de comprimento nessa parte. Depois de colocar todos os pontos na agulha nós vamos tirar o primeiro ponto sem sem trabalhar em todas as linhas. Isso vai formar uma barra lateral que facilita a costura da peça e também dá um acabamento mais bonito a ela. Agora todos os outros pontos nós vamos trabalhar em ponto tricô. O último ponto da linha nós também trabalhamos em ponto tricô. Apenas o primeiro ponto que nós tiramos sem trabalhar. Então dessa forma vamos fazer até o final. A próxima linha novamente nós vamos tirar o primeiro ponto sem fazer. Os próximos pontos da linha nós vamos trabalhar em ponto tricô exatamente como nós fizemos na primeira linha. Então todos os pontos que nós temos aqui vamos trabalhar em ponto tricô. Dessa forma até o final. O último ponto trabalhamos normalmente em ponto tricô também. Assim nós vamos continuar trabalhando o mesmo ponto por aproximadamente 18 centímetros de linhas iguais. Sempre tirando o primeiro ponto sem trabalhar e todos os outros até o final nós trabalhamos sempre em ponto tricô. Então vamos fazer todas as linhas até chegarmos nesse tamanho de 18 centímetros e eu já trago para vocês. Eu fiz aqui todas as linhas do nosso trabalho ficando dessa forma aqui. 20 centímetros de pontos por 18 centímetros de linhas. Como eu falei para vocês no início. difícil isso vai depender da grossura da lã ou do fio que vocês estiverem trabalhando e também da agulha. A grossura da agulha que vocês estiverem fazendo aqui a nossa pantufa. Agora nós vamos mudar o nosso ponto. Para sabermos a altura de onde vamos mudar o ponto dependendo do tamanho do pé do bebê ou do adulto que vocês estiverem trabalhando. Vocês podem fazer essas linhas até chegar nessa parte do dedo do pé. Quando chegarmos nessa parte do dedo do pé nós podemos mudar o ponto até o final para nós fazermos outro ponto aqui finalizando a nossa pantufa. Então nessa altura nós vamos tirar o primeiro ponto sem fazer. O próximo nós vamos trabalhar em ponto meia dessa forma. próxima. Próximo ponto vamos trabalhar em ponto tricô. E o próximo também. O próximo trabalhamos em ponto meia. E o próximo também em ponto meia. Então nós vamos seguir essa sequência. 2 pontos em ponto tricô. E 2 pontos vamos fazer aqui em ponto meia. Assim tá. É uma repetição bem fácil de fazer. E dessa forma nós vamos fazer até o final da nossa linha. Agora a próxima linha nós vamos tirar o primeiro ponto sem trabalhar. E vamos trabalhar todos os outros pontos como eles estão se apresentando na barra dois por dois. Então o próximo ponto nós temos aqui em ponto tricô. Próximo ponto temos em ponto meia. Quem tem dúvidas de como saber né o lado do ponto. Saber como ele está se apresentando. Quando nós temos essa trancinha ele está se apresentando em ponto meia. Então trabalhamos em ponto meia. Quando nós temos essa onda aqui em cima dos pontos significa que ele está em ponto tricô. Então nós vamos trabalhar os dois pontos em ponto tricô. Como essa repetição é bem fácil fazendo sempre dois pontos né de cada um deles fica mais fácil né gravar aqui o nosso ponto. E assim vamos fazendo até o final da nossa carreira. E o nosso trabalho está ficando dessa forma aqui com esse desenho. Então a próxima carreira vamos novamente repetir como o ponto está se apresentando. O primeiro ponto tiramos sem trabalhar e os outros nós trabalhamos como eles estão se apresentando. Dessa forma vamos seguir fazendo até atingir aqui mais ou menos 4 centímetros de altura com essa parte. Fiz aqui então mais essas carreiras né ficando aqui com aproximadamente 4 centímetros. vocês podem fazer um número maior de carreiras se o pé for maior né ou um número menor de carreiras se o pé for menor. Então agora nós vamos precisar diminuir metade dos pontos que nós temos aqui na agulha. Para diminuir nós vamos pegar de dois em dois pontos e vamos trabalhar eles juntos em ponto meia dessa forma. Podem trabalhar em ponto tricô também não tem problema. Agora novamente nós vamos pegar dois pontos e trabalhar esses dois pontos juntos. Então reparem que aqui já diminuímos dois pontos. Novamente pegamos dois pontos e trabalhamos juntos. E assim vamos seguir fazendo por toda a nossa carreira até o final. Depois de terminar essa carreira de diminuição eu cortei o fio de um tamanho que dê para fazermos a costura. Coloquei essa agulha e nós ficamos aqui com aproximadamente 22 centímetros de comprimento final aqui na nossa peça. Agora sem fazer nenhum ponto aqui no final nós vamos apenas passar todos os pontos para essa agulha de costura. Chegando aqui no final nós vamos agora puxar esse fio assim e esse lado onde nós temos essas ondas aqui que nós fizemos da carreira anterior nós vamos utilizar esse lado como sendo o lado avesso do nosso trabalho. Então eu vou virar do lado avesso e aqui nós vamos puxar bem o nosso fio passando a agulha para o outro lado. Vamos deixar bem fechado essa parte. Agora nós podemos fazer aqui mais alguns pontos aleatórios se nós desejarmos para deixar ainda mais fechado essa parte. Finalizando essa parte nós vamos trabalhar costurando aqui pegando de dois em dois pontos ou de um em um ponto como ficar melhor para vocês, tá? Nós vamos costurar essa parte, tá? Até chegarmos em uma altura que nós acharmos adequado para caber aqui o nosso pé. Então eu vou fazer aqui a costura e eu já retorno com vocês. Depois de finalizar a costura, tá? Aqui em cima da nossa pantufa eu fiz um nó, escondi o fio entre os pontos e depois cortei. Agora nós vamos trabalhar a costura da parte de trás da nossa pantufa. Então aqui embaixo eu vou passar a agulha da mesma forma que nós fizemos do outro lado. Então aqui vou passar a agulha. Esse fio eu vou deixar aqui em cima para ir finalizando junto com a nossa costura. E assim nós vamos seguir fazendo até chegarmos aqui em cima. Quando chegarmos aqui eu vou aproveitar esse fio de início do nosso trabalho, vou fazer um nó entre esses dois fios. Depois podemos esconder eles entre os pontos e cortá-los. Depois de terminar toda a parte de costura da nossa peça, eu virei para o lado direito e ela ficou dessa forma aqui, tá? Com a parte da frente com esse ponto diferenciado. Aqui na frente eu costurei com linha e fio de costura normal, tá? Essas pérolas. Vocês podem deixar sem nada ou costurar qualquer outro enfeite que vai ficar muito bonito também. Ficou um trabalho simples, mas muito bonito e também muito confortável. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.